A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Oh Deus De majestade, honra e poder Qual glorioso é O Teu santo nome Te exaltamos Enquanto nos prostramos Pois não existe outro Tão glorioso como Tu Muitas vezes Falhamos em contemplar O Teu poder E a Tua glória Enquanto reinas Em Teu trono celestial Na presença Dos serafins Querabins Querabins E dos santos Que já estão Junto de Ti Toda a criação Por toda a eternidade Canta os Teus louvores Quem somos nós Para que nos ame Tanto assim Quantas vezes Falhamos em dar-te Reverência e honra Temos perdido O temor do Senhor Ou trocado Por um breve abraço Ou por um beijinho Em Tua presença Ensina-nos O temor do Teu nome Ajuda-nos A andar em Tua santidade Para que nos acheguemos a Ti Para que Te adoremos E juntamente Com as hostes celestiais Cantemos Da Tua misericórdia Tua bondade E do Teu amor sem fim Toda honra e glória Pertencem a Ti Sou Tu Estigno O Deus Todo poderoso Criador dos confins da terra Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o amor Seja o louvor 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 ao que está sentado No trono E ao poder Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti 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 Uma coça suspira pelas águas Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Uma coça suspira pelas águas Minha alma anseia por ti Minha alma anseia por ti Uma coça suspira pelas águas Minha alma anseia por ti 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 Amém. 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 Pois tenho sede de ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Pois tenho sede de ti. Pois tenho sede de ti. Uma força suspira pelas águas. Minha alma anseia por ti. Abro minha boca e suspiro. Abro minha boca e suspiro. Pois tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Eu tenho sede de ti. 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 minha alma suspira por ti. Amém.